Onde corre o teu caminho, em um vento esmataçar? Onde brilha o cruzino, e a noite chega o mar? Onde brilha o cruzino, e a noite chega o mar? Nesta terra promissora, é que tudo se curvar És o porto dos relujos, nosso Deus, o nosso lar És o porto dos relujos, nosso Deus, o nosso lar Tens na gente tua riqueza, tens grandiosos a pesar Tens teu grado, tua castanha, tens floroso ser em trás Tens teu grado, tua castanha, tens floroso ser em trás Neste verde marco bruxo, sobre o céu me acompanha És o porto dos relujos, o orgulho do Brasil És o porto dos relujos, o orgulho do Brasil Música 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 Música